Oi galera, Papo Fuleiro Blackstone Mais um vídeozinho pra conta Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá um like no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando um dislike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje, vamos falar tudo o que aconteceu no clássico Atletiba Ontem, o canal está acertando, hein? Estamos acertando Mas antes que eu comece este conteúdo, tem uma galera que tem um recadinho pra você Se liga aí Loja Headcoat Sport Store O seu golpe mais forte Aqui você encontra os melhores kimonos As melhores luvas Das melhores marcas pelo melhor preço Tudo isso em até 10 vezes sem juros Acesse já o nosso site www.headcoatstore.com Ou venha nos visitar Rua Colina, número 60 Loja 25 No Jardim Guarabara Ilha do Governador Loja Headcoat Sport Store Pois bem Antes que eu comece o conteúdo, eu tenho que agradecer ao Dedé Da GDR Alvinegra Que é o principal responsável por este conteúdo estar acontecendo Obrigado aí, Dedé Vamos fazer o seguinte Eu não vou me pronunciar antes Eu vou colocar os acontecimentos E depois eu venho comentando Se liga o que aconteceu, olha O que aconteceu, o que aconteceu Essa foi a sua Lei Ele tá como foi E depois eu fui Fullano a Bahorra A Bahorra A Bahorra O que aconteceu? A Bahorra O que aconteceu? A Bahorra A Bahorra Rocko A Bahorra Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Uso! Bravo, Lula, Expo! Uso! Uso! Bravo, Lula, Expo! Mais uma vez, mais uma vez, a facilidade imensa para as torcidas se confrontarem dentro do estádio. Mais uma vez, coisas que já eram inimagináveis há algum tempo atrás, pós-copa do mundo, onde se isolavam os visitantes, onde se isolavam as pessoas que não tinham ingresso para chegar até o estádio, enfim, e agora a facilidade está muito grande. O canal vem batendo nessa tecla, onde diz que ou o policiamento desaprendeu a fazer estádio ou estão facilitando para que aconteçam os fatos lamentáveis. Mediante tudo o que aconteceu ontem, saiu uma notícia que a Federação Paranaense vai pedir, vai denunciar, aliás, as torcidas de Curitiba e Atlético Paranaense. E eu digo mais para vocês, o Ministério Público vai acatar e as duas serão punidas. Vocês podem aqui depois conferir no próprio canal, porque nós vamos estar dando essa notícia, punição de torcidas do Atlético Paranaense e de Curitiba. Por Baderna, invasão de Gramado, Curitiba, no ano de 2010, cumpriu 10 jogos da Série B. Eles caíram em 2009, teve aquela guerra campal e eles cumpriram 10 jogos sem mando de campo pela Série B. Se eu não me engano, houve a mesma punição com o Atlético Paranaense no ano de 2014 em relação às brigas em Joinville. O clube perdeu o mando de campo, e a torcida foi punida por pouco tempo, mas foi punida, e a Império Alviverde também foi punida na época. Então, vamos aguardar, porque isso aí vai dar pano para a manga. Mediante isso, quero dar os parabéns para a Tuf, o pessoal da Leões da Tuf está fazendo aniversário, parabéns, Deus da Tuf. Vocês são um dos maiores destaques em arquibancada do Brasil, tenha certeza disso, já estão entre os grandes do Brasil em matéria de arquibancada. De pista, um grande avanço no último clássico, não teve o Julio Adalias, não teve aquela coisa do tiro, não teve aquela coisa da pedrada, da paulada, enfim. Parabéns aí ao Jornal da Tuf, vida longa, as organizadas de vida longa aí ao Jornal da Tuf. Antes de acabar esse vídeo, eu quero oferecer para você a oportunidade de você ser membro do canal. É, seja membro. Clique aí no seja membro, por apenas R$ 4,99 por mês. Quando chegar a 10 membros, nós vamos começar os conteúdos exclusivos para membros. Vocês vão ter destaque nas lives, é, nas lives o seu nome vai ser destacado e as suas perguntas vão ser, vão ter, vamos botar assim, um certo privilégio de serem lidas, primeiros que as outras. Você vai participar de um grupo do WhatsApp exclusivo para membros do canal, onde vamos ter lá sorteios, não é rifa, sorteios de material do canal Papo Fuleiro, sorteios de produto dos patrocinadores do Papo Fuleiro. É, você vai ter sorteio lá da Brawler, você vai ter sorteio lá de material da Head Coach, Enfim, você como membro vai ter algumas regalias que outra rapaziada não vai ter e você vai estar ajudando o canal a progredir cada vez mais. Do mais, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e... Fui.